O cartunista italiano Michel Herrer, mais conhecido pelo seu nome artístico Zero Calcare, visitou a cidade de Lyon por ocasião da verniçagem da sua exposição de Rebibia Kobani e do festival de banda desenhada que decorre na cidade francesa. Perguntámos-lhe por que nunca retratou a guerra na Ucrânia. Nunca estive na Ucrânia. É uma realidade que não conheço. Só posso retratar temas que leio nos jornais, que é o que todos leem. A razão por que nunca fiz nada sobre o país é porque preciso de ouvir as vozes que vêm de lá, em vez de repetir tudo o que leio e adicionar o ruído ao ruído. As histórias aos quadradinhos que popularizaram o artista estão profundamente enraizadas no subúrbio romano de Rebibia e incluem referências à cultura pop e a videojogos dos anos 80. Os seus personagens falam uma língua quase incompreensível fora de Roma. No entanto, os seus livros têm enorme sucesso a nível internacional. O certo destas histórias é a história das minhas inseguranças, fragilidades e paranoias. E acredito que estas não têm uma geografia específica nem dados pessoais. Se alguém reconhece esse tipo de insegurança, identifica-se e compreende as minhas histórias. Se não o reconhece, não pode identificar-se. Mesmo que seja de Roma, da zona de Rebibia, e tenha nascido em 1983, como eu. No ano passado, o artista ganhou popularidade com a série Destacar pelo Picotado, produzida para a Netflix, e está agora a trabalhar numa segunda. A nova série vai ser muito diferente, não vai ser a continuação de Destacar pelo Picotado. A pior coisa que eu poderia fazer seria uma má cópia da primeira série. A primeira parte da exposição decorre até 31 de agosto no Instituto Italiano de Cultura e a segunda parte termina a 30 de junho numa livraria da cidade.